Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer decorações que não deixam a sua casa aconchegante. Começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje, e com a entrada do inverno, muita gente quer deixar a casa mais quentinha, mais aconchegante. Eu ando falando bastante sobre esse assunto aqui com vocês, e hoje eu resolvi trazer algumas decorações que não deixam a sua casa aconchegante. Quer dizer que essas decorações são feias, bregas? Não, gente, nada disso, tem decoração que é muito bonita. Só não deixa esse ar aconchegante dentro de casa. E tem muitas amigas por aqui, muitas seguidoras inscritas, que moram em regiões muito quentes. E elas falam, eu prefiro que ela tenha essa sensação mais fria, porque eu moro numa região muito quente, então eu sinto que minha casa é mais fresca. Então, esse vídeo não é um vídeo de erros ou nada disso. São só decorações que deixam a casa com essa sensação um pouco mais fria. Começando com cabeceira lisa em MDF. Sabe aquelas cabeceiras que você manda fazer na marcenaria, quer uma chapa de MDF colada na parede? Ou então, aquelas cabeceiras que são ali uma madeira lisa, às vezes nem é tom de madeira mesmo, né? É uma cor lisa, um branco, um cinza, um preto. Não tem nenhum tipo de textura. Aquilo ali, ela não deixa tão aconchegante, exatamente por ser liso e não ter uma textura, né? Se você quer deixar o seu quarto mais aconchegante, eu indico você trazer. Se você quiser a madeira com um quarto que tenha outras coisas mais aconchegantes, ou você trazer uma cabeceira estofada. Então, aqui eu peguei só essa imagem, gente, como uma referência. Tá vendo? É uma cabeceira muito simples ali, até um pouco sem graça. Mas, isso não quer dizer que ela é feia. Quer dizer que a gente precisa trazer pelo menos mais alguma coisa aqui no quarto, pra que ele fique mais aconchegante. Talvez uma roupa de cama mais elaborada, alguma textura interessante na parede, quadrinhos, abajures ali na mesinha de cabeceira. Aqui já é um exemplo de um quarto que tem cabeceira estofada, como eu falei pra vocês. É um quarto simples e minimalista, mas o estofado, por ser tecido, deixa o quarto um pouco mais aconchegante. E aqui é um exemplo da cabeceira de chapa simples. Essa aqui é num tom de uma madeira mais clara, mas o quarto em si, ele traz um pouco mais desse aconchego, pelo revestimento da parede, pela paleta de cores, pelo tom da madeira também. Se fosse uma cama sem toda essa decoração nas paredes, a cama só com lençol esticado, a gente também ia achar meio sem graça. Mas aqui a gente sente que tá confortável e aconchegante. Próxima decoração que traz um ar mais frio pra nossa casa, é uma decoração que já não é tão usada mais hoje em dia, que é sofá de couro branco. O couro, ele é um tecido mais frio. No calor é bem ruim, porque a gente sua em cima dele, fica grudando as pernas, e no frio ele é um tecido muito gelado. Só que quando a gente vem com couro branco, ele traz muito mais frieza, em questão de estética também da decoração. Tem o sofá de couro ali, caramelo, couro marrom, que fica muito bonito e aconchegante, mas não deixa de ser couro, né? Então entra um pouco dessa questão também, de que esse tecido, ele é um tecido complicado pra ser usado no Brasil, né? Mas temos aí as opções, pra quem gosta de sofá branco, tecidos com uma textura bem legal. Aqui eu trouxe um exemplo pra vocês. Uma sala de estar bem genérica, né? Mas com um sofazão de couro branco. Olha só, como a sala é fria, não tem muita vida por aqui, né? E aqui já trazemos um sofá branco, mas que o ambiente, ele traz outras decorações que deixam ele mais aconchegante. Só que ele também é um sofá de tecido. Então a gente já sente um pouco mais de aconchego por aqui. E falando em sofá de couro, marrom ou caramelo, essa aqui é uma imagem que a decoração é bem clean. Que a gente pode ver assim, tirando as esquadrias, detalhezinhos em preto. Tudo tá bem clarinho aqui. Aí eles vieram com esse sofá couro, caramelo, que deixou um aconchego a mais nesse ambiente também. Que é um tom assim, que fica bem bonito. Mas como eu falei, é um sofá um pouco complicado de ser usado aqui no Brasil, né? Que grande parte do tempo sempre é muito calor. No frio a gente até consegue jogar uma mantinha ali e usar o sofá. Mas no calor fica complicado, né? Se você quer aprender a deixar sua casa mais aconchegante, não errar nas escolhas, na hora de comprar. Pegou apartamento, sua casa, seja seu, seja alugado. Lá na turma da decoração você vai aprender a decorar a sua casa, o seu apartamento do zero, sem fazer obra nenhuma. Então você vai sim deixar a sua casa linda, aconchegante, a sua carinha, sem precisar fazer nenhuma obra. E lá na turma da decoração temos muito mais vídeos. Além de, quando você entra na turma da decoração, você também apoia o nosso canal. Você pode se tornar um membro da turma da decoração e ter acesso ao nosso curso completo por apenas R$19,90 por mês. E para você ter acesso, é só acessar o nosso site www.carolesprincio.com.br ou apontar o seu celular, porque a Recode está aparecendo aqui na tela. A próxima decoração deixa, sim, a casa mais fria. Eu particularmente gosto bastante e eu sei que quem mora em regiões quentes ama de paixão, que é piso frio, né? Porcelanato, cerâmica, ele deixa, sim, a casa com uma sensação mais fria. E para você que mora em regiões frias e gostaria de deixar a casa mais aconchegante, eu indico ou o piso amadeirado, né? Pode ser um piso vinílico, um piso laminado, que emite a madeira ali, mas que não seja um piso frio, tá? Não pode ser uma cerâmica imitando madeira também, que vai continuar sendo frio. Esteticamente, claro, ele vai trazer mais aconchego, mas o aconchego de verdade mesmo do piso você não vai sentir. Eu gosto muito, tenho piso polido aqui em casa, eu não tenho problema nenhum. Tem muita gente que fala, ah, vive manchado e tal, eu não tenho problema com isso, gente. Mas eu gosto bastante. Aí vai de cada um. Claro que eu trago muitas outras coisas que deixam a minha casa mais aconchegante. Tapetes, cortinas, mantas e muito mais. Aqui é um exemplo, né? Principalmente uma casa, assim, quando ela é muito aberta, o piso, principalmente o piso frio, polido, assim, ele reflete muito a luz e deixa a casa bem iluminadona, né? Então, traz um pouco dessa sensação mais fria para o ambiente. Como eu falei, gente, é feio? Não, não é feio de maneira alguma. É só decorações que deixam mais aconchegante e outras que deixam o ambiente mais frio. E aqui eu trouxe um exemplo de uma decoração, assim, a cozinha é super clean, minimalista, mas a gente não sente que a cozinha é fria exatamente porque o piso é quente. O piso aqui é um piso amadeirado. Não sei dizer se é um laminado, vinílico ou um porcelanato, né? Mas, pelo menos, de sensação, a gente sente que o ambiente já está mais quente e aconchegante. E falando em revestimento, eu vou ser sincera que esse aqui é um não sou muito fã, mas, novamente, não há muitos problemas. Que é usar revestimento frio em paredes e em ambientes que não são áreas molhadas. Por exemplo, porcelanato, azulejo, enfim, em sala de estar, quarto, né? Muita gente fala que não faz bem colocar esses revestimentos frios, deixa o ambiente muito frio também. Eu não sou muito fã exatamente pela parte estética. Eu acho que fica algo muito pesado ali no ambiente, mas, como eu falei, vai de cada um, né? Aqui eu trouxe um exemplo pra vocês de um rack que eles fizeram a parede, o chão e o próprio rack todo ali em porcelanato. Então, fica uma coisa bem fria, assim. E pra trazer aconchego aqui, gente, vai precisar de muita madeira e material natural. E aqui esse quarto maravilhoso. Lindo demais! Mas temos ali um revestimento frio. Pode ser que seja um papel daqueles de parede, que são bem brilhosos também, não sei dizer. Mas eu creio que não. Tá com cara de ser um revestimento frio mesmo. E em quarto, gente, é complicado. Porque realmente passa uma sensação muito fria. E aqui eles ainda combinam com o espelho. Então, é um quarto muito bonito, mas não é um quarto aconchegante. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E as segundas e quintas-feiras, agora nós temos um programa ao vivo, que tá super legal. Então, quero ver vocês por lá. E aproveitando, gostaria de pedir pra vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, que é muito importante pra nós. Estamos chegando a quase 200 mil inscritos por aqui. O YouTube está incentivando a curtida pra entregar mais ainda os vídeos de canais pequenos. E agora nós também temos a opção de hypar o vídeo. Pra quem ainda não viu, é só você puxar ali pelo seu celular os comentários do vídeo pro lado, que vai aparecer assim, hypar vídeo. É a mesma coisa que uma curtida. Só que quanto mais hypado o vídeo está, mais a gente tem chance de entrar pro ranking dos melhores vídeos do YouTube. E quem sabe aí o nosso vídeo aparece por lá. Eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Próxima decoração, que eu acho que deixa o ambiente com uma sensação fria, é mesa de vidro. É aquela mesa que os pés são de ferro e o tampo é vidro completamente transparente. Igual esse exemplo aqui. Nesse caso, o pé tá de madeira, gente, mas é uma madeira assim que parece que não faz muito parte do ambiente, sabe? As cadeiras são em courino, o que deixa mais frio ainda o ambiente, né? Eu falei sobre couro, courino branco. No caso, o off-white também deixa essa sensação. Então, aqui essa sala é um conjunto, né? Da mesa, cadeira, o piso, um piso frio também, marmorizado. Então, eu acho que fica assim uma mesa um pouco fria. Se talvez for uma base de madeira, traz um equilíbrio a mais e vai depender muito da cadeira que você vai trazer pra cá também, pra essa sala de jantar não ficar tão fria. E falando em frieza, não tem como falar de frieza, aconchego, sem falar em luz, né, gente? Bom, aqui vocês já estão cansados de saber sobre luz fria, luz quente. Já comentei aqui que a luz fria não ilumina mais do que a luz quente. Vai depender muito aí do IRC, dos lumens que você usar. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E a luz fria deixa, assim, um ambiente um pouco mais frio. Esses dias eu até brinquei lá no Instagram. Imagina o dia estar assim, né? Tá um dia bem nublado, aquele dia bem cinza mesmo, né? E a sua casa só ter luzes frias. Eu tava amando, assim, assim, de várias luzes quentinhas pra deixar a casa mais alegre, né? Eu não sou fã de dias cinzas, né? Dias meio nublados. E aqui eu trouxe um exemplo de uma cozinha pra vocês. Uma cozinha toda preta e branco. Que ela poderia, sim, estar mais aconchegante se ela estivesse com luz quente, né? E aqui tá tudo bem frio. Exatamente porque cozinha já é um ambiente mais frio. A paleta de cores é mais fria por ser branco e preto. E a iluminação tá bem fria também. E aqui eu trouxe um cantinho bar pra vocês. E que traz o quê? Traz um pouco de madeira, o que deixa o ambiente mais aconchegante. Traz a luz quente. Tanto ali na fita de LED na madeira, quanto da cristaleira também. Temos muitos espelhos aqui, mas a gente não sente que tá um ambiente frio exatamente por causa da luz quente. Próxima decoração é a persiana de lona. A persiana em si, gente, ela já não é tão aconchegante quanto uma cortina, né? A cortina, por ser um tecido mais fluido, ela deixa muito mais aconchegante o ambiente. Mas quando você traz aquela persiana de lona, sim, gente, ela fica um ambiente muito frio. Exatamente porque ela é um plástico, né? A persiana, aquela cortina mesmo, né? De lona, aquela cortina de lona não dá, gente. Não dá mesmo. Eu prefiro mil vezes a persiana ainda do que a cortina de lona. Mas, enfim, ela fica muito fria no ambiente, né? Ela não traz aconchego. Aqui eu trouxe um exemplo pra vocês de persianas de correr, né? Aqui na porta. E que eu acho que uma cortina aqui fluida ia deixar o ambiente muito mais aconchegante. Outra persiana que não dá certo também pra ambientes como quarto, sala de estar, esses ambientes que é pra ser mais aconchegante, mais intimista, é a persiana double vision. Ela é a cara da cozinha, gente. Não dá pra usar em outro ambiente. Cozinha e lavanderia, né? Então aqui é um exemplo pra vocês. Não acho que ela fica legal assim, ou acho que ela fica pesada, realmente com cara de ambiente frio. Mas nem todas as persianas são ruins. Então se você quer usar persiana, é legal você vir com uma persiana que tem ali, pode ser blackout, mas ela tem um tecidinho ali na frente, né? Aqui um exemplo pra vocês. E olha só como ter um tecido ali, a amostra, fica muito mais aconchegante o quarto. Próxima decoração que eu acho que deixa o ambiente bem frio é metais em prata. Metais metalizados. Todos os metais em prata. Por quê? Ele é uma cor mais fria, mais acinzentada. Muitas vezes também ele tem um tom parecido com o espelho. Excessos de espelho também deixa o ambiente bem frio e bem carregado. Então aqui eu trouxe um exemplo pra vocês de uma mesa de jantar, né? Nesse estilo com tampo de vidro e com os pés em ferro, em metal prata. E trouxe aqui uma sala. É uma sala bonita, mas é uma sala completamente fria por ela ser muito cinza, ter muitos espelhos e muitas coisas em prata. Então tudo isso reflete muitas outras coisas cinzas. Então fica uma coisa um pouco mais fria. E por último, MDF preto brilhoso. Ele traz aí uma frieza, gente. Eu acho que ele fica uma coisa um pouco escura e que ao mesmo tempo reflete outras coisas. Então eu acho que ele entra na mesma questão de revestimento brilhoso. em certos ambientes. E aqui eu trouxe dois exemplos pra vocês. Esse primeiro aqui, que é uma cozinha completamente preta, só que com um preto brilhoso, um acabamento bem brilhante. Eu acho que ele não fica aconchegante. Ele fica uma coisa um pouco escura, ao mesmo tempo, com muitas luzes refletindo. E principalmente, assim, aqui está uma luz fria. Talvez se vier com uma luz quente, dá uma ajudada. Se trouxer um pouquinho de madeira, dá uma ajudada. E trouxe aqui um exemplo pra vocês. De uma cozinha com preto fosco, o piso está frio, a iluminação está fria, mas ele não parece ser tão frio quanto o preto brilhoso. Claro, se a gente trouxer uma luz quente, se a gente trouxer um piso ou outras coisas amadeiradas, aqui vai ficar muito mais aconchegante. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.